Capítulo 1-1 Ponto de Controle Civil Agora ele fala Me arraba! Azerona Nossa, que isso? Eu acho que alguém vai ter que fazer uma cicatriz ali Eu acho que alguém vai ter que fazer uma cicatriz ali E esse é o Biscat Deixa eu dar um tiro nessa sua boca linda Será que eu vou atirar de handgun? Não, acho que eu vou atirar de shot Tenho que fazer um arrombado aí Vou deixar bem arrombado esse sobado aí Nossa senhora, então vai dar merda Fala galera, beleza? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal Shutsunen Cujo mesmo sou eu Vamos continuar aqui então a nossa série Cooperativo de Resident Evil 5 Eu não tô sozinho aqui? Ou estou? Ah, eu acho que o Gasparzinho não tá aí não, né? Gaston tá aqui, cara Ah, o Gaston tá, mas... Mais lindo que ele, ninguém Ninguém é mais forte que ele Bom, estamos aqui então na Assembleia Pública Capítulo 1 barra 2 1 barra 2 Não é 1 barra 2, é 1 traço 2, né cara? Mas todo mundo tem mania de falar 1 barra 2 É, na verdade não é ainda, né? O capítulo 1 barra 2 É, na verdade é assim Vamos lá Vamos fazer uma observação, né? Eu sempre faço observações, mas... Só pra vocês saberem Estamos aqui no Morro do Tamanduá Morro do Tubarão Que também é do Tamanduá Sim, então a parte de cima é do Tubarão E a parte de baixo é do Tamanduá Tamanduá Até aqui tem uns sacos de feijão O que o Tio Celestino trouxe aqui? O Tio Barnabé, né? O Tio Barnabé Nossa, quem quebrou essa escada, mano? Ô, Sheva Sua tia quer falar com você aqui, ó Ela falou que ela tá nessa esquina aqui, ó E ela quer falar com você Vamos lá Ela quer falar com você aqui, ó Olha ela lá, ó Fala, dona Francisquina Oi Toma na cara Só que não Opa Você não vai ver a Sheva, não, cara Só eu posso Só eu posso encostar na Sheva Você não É, e só o Josh pode me comer Josh não Josh... Josh... Ele não consegue Nem matar um Magine Magine É Mas... Eu não me contento com muito, não O que seria esse muito? Eu? Não Estou falando que quanto menor, menos machuca, entendeu? Ah, entendi Tá certo, mano Tá certo Ai Ai, ai Cara Isso é louco, maluco Isso é louco Que violência é essa, Sheva? Que viol... Ah, não Sheva Você já anda cagando por aí ainda Você quer... Você quer ficar tirando de shot Na cara dos outros Mano Isso é... Isso é violen... Violência? Não Isso é... Vandalismo Vandalismo Pode ficar fazendo isso Vandalismo Vamos lá, Sheva A chave aqui da shotgun A gente nem precisa se pegar, né? Não, porque a gente já tá de shot, cara Então não é necessário Ah, pega aí Não, na verdade, pode pegar Você tá brincando que você vai fazer eu voltar? Eu não estou brincando Você vai voltar, querendo ou não Você tá com quatro balas Sua biscate Ah, haha Não, não, não Você saiu da vila pra vir pra cá, cara Sai daqui, seu madruga Além de ficar devendo pro seu barriga Você ainda vem aqui arranjar encrenca com o Chris Tá de brincadeira, né? Tá de sacanagem Tá, o cara pensa que vai assustar a gente, né? Esse é o tio da caixa É o mais... Cara, é o... É o... É o... É o cara mais... Mais... Mais assustador De todo o Resident Evil Todo o Resident Evil 5, né? Onde você toma mais susto é nessa parte É Vamos aqui pegar uns... Tomate pra fazer uns cachorro quente Legal Olha que... Olha que jogo bom, cara Eu tô dando... Pesada na cabeça dele E o jogo não tá reconhecendo Vamos lá Tá trancado por dentro Juro por dentro, seu Tem que ir por baixo Tem que ir por baixo Tem que ir por baixo, eu sei Só pra fazer uma ceninha Ah... Deixa eu ver... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ahn... Tem que pegar o emblema aí Você tá muito apressado, hein? Tem um... Tem uma joia aqui Tesouro Tesouro! Tesouro! Estamos na vida dos Chaves, literalmente! Você quer tomar na cara, tia? Toma! O que é isso?! Agressão é uma tiazinha! Se você quer tomar soco de graça, é só chamar o Chris que ele resolve o seu problema! É, acho que até a orelha dele dá soco Está pronto, você está muito apressadinha Correia Help! Alguém me ajuda E é lá aqueles que diziam que Resident Evil 5 é um jogo racista Você sabe o que aquele Magínio foi mostrar para essa loirinha? O que? Ele tinha o relógio do Ben 10, ele foi lá debaixo do cobertor e mostrou para ela Ah, e depois ela vai virar um super alienígena, né? Sim, ela vai virar um massa cinzenta É Se é isso Você está assistindo muito Ben 10, hein, cara? É, é Puto, o cara dá risada em qualquer canto de cene, velho Não é, mano? Aqui Ai, ai, não fala nada nesse jogo O Chris ficou excitado, né? Ai, que delícia, cara Ai, que delícia, cara Olha que eu coloco, hein Olha que delícia isso aí, ó Vamos matar ela na degulada Isso é uma delícia total Isso é uma delícia suprema Ó, você ou deixa você dar bicho? Ah, não, Shiva, ô, por que você fez isso? Porque eu te amo Vai É Vai quebrar o pescoço, vai perder o pescoço Que nem você falou no último vídeo, né? Vai ter que fazer uma cicatriz É É Legal, né? Se catecule Pronto Não vai precisar mais de Ir no dentista, né? É Ir no dentista pra quê? Opa Ô, Seu Madruga Obrigado Sera aí Sera aí Tá com uma neide Tá com uma neide Obrigado Quase que eu achei vinha pular de perna pra cima Madruga? Ahn Double Madruga Poderia colocar aquela musiquinha lá do 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 Willy Do Gile Sei lá Do Street Fighter Munições Aqui tem o quê? Munição? Obrigado Tem mais? Agora eu vou usar o Xochote Apelação, viu? Beleza Apelação não Tá no jogo é pra usar Uma coisa também Eu odeio entrar na sala E os caras tão jogando tudo de munição infinita Ai, que medo Tem uma merda viva Possui uma merda viva nos esperando Eu estou Eu estou com o meu coração agora Palpitando de medo Por causa disso Tá tudo escuro, olha Tudo escuro Por quê? Peraí, deixa eu tomar um banho aqui De chocolate Esse shampoo é o melhor É o melhor shampoo que tem, sabia? Meu nome é seu manteiga E eu uso Falaram que Sabe aquela Karité Aquela manteiga de karité Ela tá na Manteiga de graxa Ai, meu Deus do céu O que é isso? Meu Deus do céu O que é isso? A primeira vez que eu jogava Eu sempre Eu sempre achava que esse carinha ia levantar Sempre Eu sabia que ele ia cair Mas que ele ia levantar Primeira vez que eu jogava, não Eu achei que ele ia subir Ia pegar a cheva Nossa, você olhar pra trás E ele tava lá Daí é o Jack Estripador É Você já pegou o emblema já, né? Já Não Dessa parte, não Não agora Você já pegou o emblema Já Lá, já Então, vambora Besteira Que velho da risada O que aconteceu aqui? Sabia? É, eu só dei risada O que você falou, mano Ei Quem fez isso? O que você falou, cara? Foi minha bunda O cara morreu com... Morreu estropado Esse cara, sabia? Olha as marcas de furo No braço dele Foi estuprado Com um esquilo O que é isso? Ele está morto Em relação ao negócio Quem você acha que saiu correndo ali? O computador Ele é o Coringa, né? Que saiu correndo ali Irmão do Coringa Ei Ei, escuta aí Porque sempre quando todo mundo fala isso e resista nos filmes, todo mundo morre Deve ser uma palavra satânica Provavelmente 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 Nós temos o data O alpha team O B , é O que foi? Vinhã O O Lado de dados Atos 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 O Navidade. Escolha pra cara da Shiva aí. E aí, beleza? E aí, rola ou não? E aí, estamos no escuro aqui, tá ligado? Sozinho. Eu e você, você e eu. Adentrando. Posso penetrar o meu filhote dentro de você? Minha minhoca marombada. Agora chegou a parte da merda. Literalmente. É, uro ou merda, né? Uro ou merda. Aqui tem mais bosta. A Shiva tá cagada. Deve ter comido uma feijoada no almoço. Isso é porque os caras colocam a culpa na Shiva, né? É porque ela é, ela é o que ela é, né? Ou seja, nada. É, ela é o que ela é. Coitada da Shiva. Como vai ser o esquema aí? Eu vou pegar a chave, daí eu fico no controle, você atrai ele ou ao contrário? Tanto faz, mano. Vou pegar a chave, então. Ah, pega a chave. Agora eu vou dar uma reiniciada pra tirar esses itens aqui. Beleza. Tirar o rifle. Que a gente não vai usar. Granada. Vou ficar bem limpinho. Fica com a raba limpa. Fica com a raba limpinha. Fica com a raba limpinha. Ahn... Fora que a gente voltou e os itens... As munições que estavam lá pra trás sumiu tudo. Sumiu. Ah, mas munição não é a nossa... Nossa maior preocupação. Cris checa e vê que não vê nada. Vai colocar a chave. 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 Ele tá mostrando a chave pra porta. Ele não tá colocando a chave pra porta. Ele tá falando assim, olha a porta. Isso daqui é uma chave. Conhece? Mano. Em vez deles abrirem a porta e saem correndo... Não. Não. Vamos. Vamos ver o... Vamos ver o... Achei, vó. Passando o cinema na África. Vamos dar uma olhada. Em cartaz está a Lagoa Azul. No caso seria a Lagoa Preta. É. A Lagoa do Tisil. Tá, vamos dar minha volta aqui. Suado, né? Poderia ter ido embora. Colocar a chave lá e sair correndo. Mas não. Não. aqui. Vai. Olha o local que você sai correndo. Vem. Ai, caralho. Vem. Vem. aqui, o uro bosta. Tchau. Adeus. Entra lá, mano, pra você pegar um biscoito. O legal é que a porta é de ferro, né? A gente encosta nela e não se queima. Pronto. Vai ficar um cheiro de bosta. Esse lugar. E a porta se abriu. Pips Plot Steel. A porta se abriu. Pips Plot Steel. Nossa, não sei falar. Agora sim, vamos. Depois da gente mostrar a chave, né? Agora vamos fazer a fusão. Coloca a chave aqui. Nem coloca a chave, já abre. Ou você já colocou? Eu coloquei. Aqui vai ter muita munição. Eu vou te dar um. Eu vou te dar um, meu saco. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Panks. Espera. O que você está falando, hein, mulher? Tá falando sozinha, solitária? Olha lá, está em live. Está ao vivo. Nossa, que cara... Olha a cara desse cara, velho. A cara desse cara. Eu consegui. O que foi aquela coisa? O B.O.W. O que o cão de velho deixou atrás para nos apoiar. Considerando o que foi para a equipe Alpha. A cara de velho. A cara de velho. Você gostou da velho? Eu não, eu não gostou da velho. Eu pagou umas 20 dólares para isso. Eu não me engano. Não importa o quanto você pagou, esse filme foi a pena. Ah, 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 ah! Eu acho que nós ainda estamos sabidos. Se só pudemos chegar lá mais tarde. Se nós tínhamos, nós provavelmente estaríamos mortos também. Ah, tudo certo. É. Oh, ela está falando, mano. Para, Chris, isso é foda, cara. Você não precisa de ninguém, não. Tradução. Sabe quando sua bunda não vale nada? Ah, 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 ah. Final de capítulo. Tirei cinquenta... Nossa, cara. Cinquenta e oito de novo de precisão. E olha que eu quase nem atirei. Matei oito inimigos. Não morremos nenhuma vez. Não morremos nenhuma vez. Aqui eu desbloqueei aqui o arquivo do BSE. Tirei o rank A. O Gurugudai tira o rank S. Portanto, terminamos aí o final de capítulo um traço dois. Não é um barra dois, um traço dois. É isso aí. É isso aí, então. Bom, mas é isso aí, então, pessoal. Terminamos aqui o vídeo. Esse vídeo foi bem mais grandinho do que o outro. Muito obrigado por você ter assistido, cara. Se você gostou do vídeo, dê like aqui embaixo. E se você gostou mais e ainda quiser ajudar, quiser ajudar o canal, adicione esse vídeo aos seus favoritos. E se você não tá inscrito no canal, é ainda só clicar no botão de inscreva-se aqui embaixo pra você receber novas atualizações e novos vídeos. Considerações finais, Marvado? Valeu aí, ô... Chá de Surek. Que isso que eu... Oi? Oi, tudo bem? Mano, sempre quando alguém vai falar isso pra mim, eu me enrolo, cara. Não sei o que eu falo. Não, foi um bom vídeo. Valeu aí por ter participado. E vamos lá, vamos prosseguir com mais partes. É isso aí, então. Até semana que vem. Fui!